Olha só a ousadia. Ladrões furtando uma residência em plena luz do dia. Mas a Polícia Militar e a Polícia Civil, em conjunto com as demais entidades de segurança do município, estão atuando fortemente para combater e prender esses infratores. O repórter Cílio Cardoso tem mais informações. Pois é, infelizmente voltamos a falar sobre casos de furtos aqui em Três Lagoas. Inclusive ontem a Polícia registrou um caso de furto no bairro Santa Luzia. Mas em menos de 24 horas a Polícia conseguiu prender os suspeitos. Estou aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar com o Tenente Lauro Santana, que vai explicar um pouco mais como a Polícia atua no patrulhamento na cidade. Tenente, sobre esse caso, o que tem mais de informação? Como a Polícia atuou para prender rapidamente esses suspeitos? Referente a esse caso, especificamente no bairro Santa Luzia, a Polícia Militar, diante da denúncia que foi feita na Polícia Civil, em conjunto com as outras instituições de segurança, a Polícia Civil e a Polícia Militar, foram procurar identificar quem eram os autores. Após identificados, a Polícia Civil teve o sucesso de identificar e localizá-los e já foram conduzidos para a Polícia Civil, onde lá o delegado de polícia fez as medidas cabíveis e junto com o menor, que é de um adolescente, acompanhado com os pais, foram tomadas as medidas cabíveis e posterior investigação. O que a Polícia recuperou de objetos? Diante de um dos autores, a Polícia identificou a maioria dos bens furtados e já foram registrados e devolvidos para os seus proprietários. Como a Polícia tem atuado no patrulhamento na cidade, especificamente nesses bairros que os moradores têm reclamado de furtos? A Polícia Militar, por meio do nosso comandante, Major Moreira, tem se empenhado bastante nas operações Cidade Segura, onde toda noite, todo dia, especificamente na região de Santa Luzia, é realizado operações em conjunto, onde faz abordagens, identificações e junto com o Serviço de Inteligência, onde é feito o cadastramento e identificação desses locais que necessitam mais de policiamento. Sobre números de furtos, em Três Lagos teve uma diminuição nos últimos meses. O que o senhor pode apontar sobre isso? Isso. Por meio do nosso comandante do batalhão, intensificados policiamento ostensivo e preventivo e operações para manter a cidade mais segura. Foi identificado, por meio de estudos técnicos, que tanto o roubo e o furto houve um decréscimo, diminuiu esses índices na cidade nesse ano. Tanto que Três Lagos foi considerada a cidade com até 100 mil habitantes mais segura do estado. Qual a orientação fica para a população nesses casos de furtos na cidade? Nós necessitamos desses índices, de onde foi que aconteceu o furto para poder iniciar um estudo, identificação e fazer um policiamento que realmente possa ser eficaz e produzir uma segurança maior para a população. Ok, internet Santano, muito obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhamentos sobre a operação da Polícia Militar aqui para combater esses tipos de crime nos bairros da cidade. Eu volto com vocês aos estúdios.